Como forma de testar a equipe, o Friburguense Atlético Clube recebeu o São João da Barra, na tarde desta quarta-feira, para um jogo amistoso. O São João da Barra vai estrear em breve pelo Campeonato Carioca Série B, em casa contra o Cabo Friense, time que é considerado um dos mais fortes da competição. O time escolhido por Edson Souza deve ser o mesmo que vai estrear na competição estadual. E um amistoso com o time da Série A e fora de casa é de grande valia antes da estreia. É bom você estrear também já de alto nível, por isso se faz necessário fazer amistoso dessa grandeza. Jogamos contra o Tom Benz, time de primeira divisão, e agora estamos enfrentando o Friburguense justamente para se preparar bem para o Cabo Fri. Para o Friburguense, o jogo treino foi uma ótima oportunidade para a Gerson testar novos jogadores. Vê alguns jogadores que estão de experiência, que vieram para a gente dar uma olhada, que é o Guilherme, o Vinícius, o Éder, jogadores que estão vindo com indicações muito boas. Então, esses joguinhos assim é bom que a gente dá uma olhada, os jogadores que a gente precisa na função. E o time visitante deu trabalho para o Frisão. A equipe da Serra saiu perdendo no placar, conseguiu a virada, mas acabou cedendo ao empate e ao terceiro gol adversário, no segundo tempo. O próximo compromisso do Tricolor Serrano é no próximo sábado, às 16h, contra o Macaé no Eduardo Guinle.